Fala galerinha do YouTube, beleza? TG WalkerCraft aqui, trouxe mais um vídeo seguinte, pessoal, como vocês podem ver, eu estou aqui trazendo um modo diferente da Sky Wars, galera, um Sky Wars duplo aqui junto com o Mano. Oi, galera, quem fala é o ninja? É o Mano Ninja, galera, eu chamei ele aqui para gravar uma partida aqui junto comigo porque eu estou cansado de morrer sozinho, galera. Beleza, vamos aqui para uma partida, né? E bora lá, mano, vamos entrar aqui no modo dupla? A gente já mandou parte já, né? Aham, acho que você veio junto comigo, né? É, beleza, vamos ver se a gente dá sorte aqui, vamos lá, mano, vamos ganhar essa bagaça aqui. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like aí e se inscrever no canal, tá, galera? E se vocês quiserem que eu traga mais gente aqui para jogar junto comigo, e é isso aí, né? Beleza. Tu tem canal, mano? Meu véi. Tu tem canal, tu? Aham. Qual o nome do seu canal? Ninja Rolla mesmo? Aham. Ah, tá, beleza, vamos pegar as coisas aqui de boa, galera? Vamos pegar as coisas aqui do baú para... Pega aí, eu vou pegar aqui de fora. Beleza, eu vou pegar aqui, mano. Aí nós já ruxa, tá ligado? Aqui, eu mandei uma calça aqui para tu. Calma, xodoro, eu vou roxar já aqui. Já vou tentar pegar as coisas lá do baú para nós, tá ligado? Beleza. Pula, 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 pula. Já pulei já. Agora a gente já pega as coisas ali do baú já, ó. Vai isso aqui já, ó. Oi? Aqui, peguei enderpull aqui já, ó. Uma espada com sharp 1. Tu tem espada? Tenho, tenho, tenho. Aí, pega a espada aí, ó. Calma aí, xodoro, eu vou roxar para tu. Beleza. Aqui, tem um cara aqui, ó. A gente já joga ele no Void, galera? Caraca, desgraçado. Só lá, tem um cara atrás de você, tem um cara atrás de você. Tô ligado, tô ligado. Calma aí. Vou tentar jogar isso aqui no Void. Caraca, ah, mano. Mentira que eu fiz isso, velho. Eu joguei o cara lá do outro lado, mano. Lá na ilha, velho. Matei, 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 matei. Beleza, conseguiu. Agora eu vou tentar pegar esse aqui, ó. Vai, vai, vai. Tentar matar ele. Meu Deus, eu vou tentar matar ele. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus, corre, corre. Dá não, dá não, dá não. Tu tem porção de regen? Não, eu tô com... Calma aí, calma aí. Calma aí, eu vou tacar aqui na gente, beleza? Eu vou subir. Morri. Morreu, velho? Caraca. Vou morrer também, caralho, mano. Que isso, velho. Não dá, mano. Não dá. Calma aí, calma aí. Deixa eu tentar fugir um pouco. Os caras nem é time e tão indo contra você, tá ligado? Caraca, os dois? Aham. Agora eles pararam pra pegar baú. Caraca, velho. Eu tô começando a ficar com fome, velho. Vou comer um pouco. Mano do céu. Caraca, calma aí. Não tem nem flecha, velho. Ah, tem um enderpeel, velho. Não sabia. Aí pode me salvar. Tem um cara bem ali, velho. Caraca, acho que eu vou meter o pedaço aqui, velho. Tão os três no meio. Tão os três no meio. Tá, eu vou ficar com enderpeel aqui na mão, pra que eu quase já... Já pudi, tá ligado? Os dois é time. Os dois é time e tá com a vida cheia. Caraca, tá atrás de mim, maluco, velho. Caraca, minha vida ainda tá na... Tá num pouco mais que a metade só, velho. Mano. O que eu faço aqui, velho? Caraca, é muito cara, velho. Olha o cara aí do lado. Ai, meu Deus do céu. Ó, caraca, calma aí. Eu vou atacar enderpeel aqui. Beleza, consegui. Caraca, só não posso me matar aqui, velho. Tá, eu acho que eu vou atacar aqui em cima. Você tem uma ação... Poção? Não, não tem nada não, velho. Eu só tenho... Só tenho uma flecha. Só tenho uma... Só tenho um arco com um power 5 e uma flecha. Calma aí, vou tentar acertar aquele cara ali. Beleza, vou tentar acertar uma nele. Ah, eu vou sair atacando esses caras. Tô nem aí, mano. Aqui, ó. Caraca, velho. Ele tá fui encantado, ele tá começando. Meu Deus, não dá não, velho. Dá não, não dá não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vou atacar enderpeel. Caraca, mano. Não deu não, velho. Deu não. Põe enderpeel na versão 1.8.9 buga, velho. Não sei por quê. Caraca. Você acertou em baixo, né? Bora pra próxima agora? Bora. Beleza, vamos pra próxima, galera. Beleza, galera. Voltamos aqui, né? Como vocês podem ver, na outra partida acabou anudando, mas... Vamos ver se é essa que dá, né, mano? Então. Fica aqui, vamos pegar a sua aqui do baú, ó. De boa. Tem item aqui pra tu. Se quiser. Eu não tenho quase nada, velho. Caraca, aqui, ó. Ah, valeu, mano. Agora a gente pode rushar já, galera? Bora lá, gente. Mano, a nossa ele é muito boa pra rushar já. É. Só fazer isso aqui, ó. É mesmo. Eu gosto pra caraca, esse mapa aqui é o meu preferido, mano. Esse... Tem gente no meio, velho. Nós demoramos muito. É. Tem baú aqui, ó. Me dá essa espada. Caraca, tu maluco aqui já. Mate ele, mate ele, mate ele, mate ele. Nossa, ele ferrou. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Meu Deus, ele tá com um derrubo ali, velho. Ele tá quase morrendo, beleza. Caraca, tu pegou alguma coisa? Tem um cara aqui, tem um cara aqui. Ah, mano, já morri, velho. Caraca, não acredito, velho. Hoje eu tô muito ruim. Mano, do céu. Aqui, eu tô te vendo. Matei, matei, matei. Beleza, beleza. Pega as coisas aí e vamos ganhar, parceiro. Beleza, tá com a porção. Pega a maçã aqui atrás de tu também, ó. A minha. Aqui, tem maçã aqui. O peitoral também, viu? O arco aí, ó. Eu entendi um peitoral de diamante. Só que eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Aí, mate esse cara aí. O cara tá dentro da casa. Vai, vai, vai. Ataca ele, ataca ele. Ih, mete pé. Não, não. Caraca, eu acho que tu vai morrer. Ah, morreu. Caraca, velho. Eu tô com essa armadura, velho. Tá, bora pra próxima agora. Bora. Bora pra próxima. Beleza, galera. Voltamos aqui. Mano, tá difícil, né? Caraca, velho. Só morre. É, a gente só morre, velho. Caraca, não é possível. Não, não. Vamos ganhar pelo menos essa, velho. Ganhar pelo menos essa aqui, mano. Tá difícil. Tem que melhor calcular as coisas, né? É, tu tem as paradas aí. Eu tenho a porção de speed aqui, mano. Vê, vê, vê. Aqui, tem uma espada aqui, ó. Aqui, eu vou tacar a porção de speed aqui na gente. Vou pegar aqui as coisas no baú. Beleza, bora roxar já. Tem bloco? Já vou roxar já, hein. Vou roxando já, beleza. Regeneração, bora. Meu Deus, eu tenho um cara aqui já. Caraca, eu vou matar ele. Meu Deus do céu. Derrubamos. Aqui, o cara aqui. Deixa eu botar esse aqui. Beleza, derrubei. Caraca, velho. Agora eu vou roxar aqui. Bora pro meio. Vê se não tem mais gente aí. Acho que não tem. Aí, tem. Tem bagulho aí já. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pode ir, pode ir. Como? Sem bloco? Esqueceu. Ah, é, tu tá sem bloco? Puxa um pra cima e pula. Puxa um pra... Aí. Nossa. Já foi, já. Se eu tivesse morrido, hein. Já era aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vai, vai morrer, parceiro. Caraca, velho. Ó o combo do maluco. Me deu combo sinistro agora, hein. Meu Deus do céu. Caraca. Que isso, velho. Vai, combo ele. Combo ele. Combo ele. Ô, safado. Volta aqui. Eu vou seguir. Calma, o maluco tá fugindo. Meu Deus, o maluco tá fugindo. Caraca, ele tinha enderpeel? Tem um monte, hein, eu acho. Que droga, velho. Caraca. Pega ele, pega ele. Já tô velha dele matando ele, morreu. Boa, mulher. Aqui, o cara aqui atrás de a gente. Caraca. Mano, o que é isso? O maluco é hack? Caraca. Mano, o maluco quer morrer não, velho. Que isso, velho. Caraca, eu acho que o maluco era hack, tu viu? Aham. Ou não, sei lá. Eu acho que era, velho. Eu acho que era, viu? Como é que ele chegou comboando, velho. Caraca. Tava dando hit nós dois, velho. Sei lá. Ah, caraca, velho. A gente conseguiu vencer nenhuma partida, mano. Caraca. Que doideira. Mas bora encerrar o vídeo, mano? Bora. Tá, beleza. Bora encerrar, galera. Bom, galerinha, então foi isso aí, né? Espero que tenha gostado. Infelizmente, ele não conseguiu ganhar nenhuma partida, né? Mas pelo menos... É, pelo menos deu pra dar uma divertida, né, mano? Né, velho. Foi legal, foi legal, foi da hora. E é isso aí, galera. Se vocês quiserem ver mais vídeos assim, eu trazendo Skywars em dupla aqui no canal, é só deixar seu like, se inscrever aí, que é muito importante, né, mano? E se vocês quiserem ver novamente aqui o Mano Ninja Roller aqui, é só deixar o like aí e se inscrever, ok, galera? Que ajuda muito. É só isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima. Valeu. Fui!